E aí, beleza galera? Eu tô voltando a fazer vídeo, fiquei um tempo doente, não consegui fazer conteúdo. E eu tô trazendo o Jedi Academy com o mod novo que eu fiz, acabei fazendo, deu vontade de fazer o Mandaloriano. Queria fazer ele no estilo do PS2, em low-poly, mas a textura dele tá em HD e brilho. E a gente joga um pouquinho aqui com ele. Tentando matar o Javas. Eu acabei tirando a música por causa do direito autoral da Adi, né? Com a música do Star Wars. Caramba! Pela praga conseguiu me acertar. Eu postei esse mod no GKRuby. Posso postar no Nexus os mods também. E eu aqui perdendo vida. O Mando não é um Jedi, mas aqui pode ser, né? Aqui dá pra fazer muita coisa também. Nossa! Morri! Também fiz o Darth Vader, que eu fui aprimorando aquele Darth Vader até fio do PS2. Uma animação própria. Eu não sei como que eu vou arrumar essa coisa de iluminação, que o jogo aparece mais escuro aí. Voltei pro Jhin, Jhin Dinari, que é o Mandaloriano, com sábio de luz verde do look. É que ainda eu não fiz o Darth Saber. Só que fica melhor jogando no multiplayer com o pessoal. O modo história é legal, só que é meio simples a história. Pela praga ali que eu tenho que tomar cuidado. Ah, eu posso fazer o Dram? Que é do lado escuro da força. Esse jogo fica muito bonito também, 80 AP também. Nossa, tá cheio aqui. Pelo menos tá funcionando bem. Eu usei o meu esqueleto do GK2. Esse aqui é o GK3. Jedi Academy. GK2 é o Jedi Hotcaster. Que eu também tenho na Steam. Todo mundo. Nossa, foi bom. Ruim desse Jedi Academy, que eu acho que a jogabilidade dele é meio ruinzinha. Do TF1 é muito boa. Só que gameplay não ajuda, né? Mas é o que? Eu gosto desse jogo mesmo, eles tendo essa gameplay ruim. Eu acho muito simples o ataque do Sábio de Luz aqui. Com aquela praga ali. Que isso? Voltei daqui. O outro conseguiu atirar na minha cabeça. Mas esse jogo é bonitinho pra época. As texturas assim ficam bem bonitas em 1080p. Queria botar em 4K, só que eu não deixo. Essa praga que me matou. Perdeu a mão. Boa. Foi o Sábio de Luz, ele só explodiu. Ah, tem também um outro mod. Tem esse mod do Boba Fett, do Byter Front 2. Que eu tava fazendo, aprimorando ele. Só que eu não terminei. Eu botei o jetpack do Jedi Academy e... A capinha dele, porque eu não achei uma maneira. Tava melhorando ele, botar umas texturas diferentes. Faltam umas... Uns ícones da armadura dele que faltou. Eu gosto dessas versões do PS2. Não tô conseguindo mais jogar o Sábio de Luz. Bem, eu vou ter que voltar pra cá. Eu sei que eu usei o Noclip ali pra avançar, porque eles me mataram. Muito easy. Ah, eu gosto tanto do Jedi Academy que eu queria fazer uma série dele. Mas eu tinha que mandar todos os modelos primeiro. E ver se tem um mod pra joystick. Eu odeio jogar por teclado. Foi o mesmo problema que eu tive com o Koto. O Koto eu acho maneiro. Koto 1 e Koto 2. Aonde que eu tenho que ir? Após de tudo, que eu nunca zerei o Jedi Academy. E a hora que eu faço um montão de mod pra ele. Eu sei como é o final. Quer dizer, eu zerei, mas ao mesmo tempo eu não zerei. Eu só... Completei o final, que é em Corriban. Corriban. Nossa. Pensei que ia cair tudo. Tá sendo praticamente igual o jogo do Django Fett. Tá, o Bot Hunter. Eu ainda portei o modelo dele, né? Só que eu tentei atualizar ele e botar uma textura melhor. Eu já tenho. Que legal. Eu só tenho o Beska, que vocês não vão levar. O que eles vão pegar aqui? Eu quero ver. Eles têm no TFU. Seria legal portar eles pra esses modelos aqui. Eu queria fazer a série desse jogo com todos os modelos do TFU, né? Eu botei o do Vader, do Stormtrooper que eu tinha que aprimorar. Só que o do Darth Vader que eu fiz, eu não tenho como usar. Vocês não tão vendo a iluminação do jeito que eu tô vendo. No jogo é muito mais claro. E no OBS pra gravar é mais escuro. Porque a iluminação do Jedi, cara, é meio uma mentira. Ele vai pegar a iluminação do Indus e o que eu vejo aqui na tela do minuto não é real. Eles tão com medo. Ah, eu deixei o Sabinus também igualzinho do TFU. De PS2. O Vader ficou idêntico ainda, o Rude. Eu tenho que fazer umas coisas aqui a mais. Incrível que a mesma animação de andar é idêntica do TFU do Darth Vader. Essa aqui que eu achei. Então é isso aí, galera. Eu queria fazer mais vídeos do Jedi Academy. Porque é um jogo que dá pra fazer muita coisa. Mod, animação, um montão de coisas que dá pra fazer. Botar Koto vs TFU. É um negócio digital que eu gosto demais. Passo isso desde 2015 fazendo um montão de mod. Eu quero atualizar e botar eles com uma qualidade muito boa também. Então é isso aí. Valeu e falou. E se inscreve no canal, ative o sininho e o gire mesmo. Dê like. Valeu e falou.